Bebê Tubarão Tubarão, tubarão, vovó Tubarão Tubarão, vovô Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim Esta vez vamos ir um pouco mais rápido! Você está pronto? Tubarão, tubarão, tubarão. Vovô tubarão, 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 tubarão. Vou caçar, vou caçar, vou caçar! Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. São desalvos! São de salvos São de salvos São de salvos É o fim 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 É o fim